O Balanço Geral Maringá está no ar e você está vendo imagem aí de ações do maníaco da torre que está sentado de novo no banco dos réus aqui em Maringá. Desta vez para responder por um crime de uma mulher que não foi identificada. Nossa equipe está acompanhando o júri e daqui a pouquinho temos todos os detalhes aqui no programa. E atenção, nossa equipe está no fórum de Maringá acompanhando o julgamento e a manchete com Evandro Mandadori. Daqui a pouco aqui no Balanço Geral Maringá nós vamos trazer todos os detalhes a respeito do terceiro júri popular de Roneisfon. O assassino em série que ficou conhecido em todo o estado do Paraná como o maníaco da torre. Mesmo a vítima não tendo a identificação, a promotoria vai tentar hoje a condenação de Rones. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Nossa equipe está acompanhando, daqui a pouquinho tem reportagem no programa. E atenção, a polícia está investigando um assalto que aconteceu numa transportadora aqui em Maringá. Olha os bandidos aí, olha a imagem de Câmara de Segurança. Invadiram uma transportadora para roubar armas de fogo? Sim! Os caras são ousados invadir o local, provavelmente sabendo que ali tinha armamento, renderam os funcionários e levaram em torno de 30 armas de fogo. Daqui a pouquinho os detalhes do programa. E atenção, você que está esperando uma perícia do INSS. Fim da greve dos peritos do INSS aqui de Maringá. Manchete com Bruno Gerardi. Salsicha greve dos servidores do INSS durou 52 dias. Nesse período muitos exames tiveram que ser reagendados. Mas desde ontem que a agência voltou a abrir normalmente. Já já a gente vai trazer uma reportagem sobre esse assunto aqui no Balanço Geral. Quem está na fila, fique esperto que agora vocês vão ser chamados, tá bom? Essas e outras notícias a partir de agora, aqui ó. Está começando o nosso Balanço Geral Maringá. Estamos juntos aqui na RIC TV, a TV que a gente vê. Hoje é dia do vestibulando, hoje é dia do milho. É, rapaz, tem um monte de lavoura de milho por aí. Hã? Como o milho já está duro. Tem lugar aí que o milho está verde ainda. Ah, tem. Fazer uma pamonhinha. E hoje é dia do café também. E você acompanha a gente através da televisão, através do YouTube do Balanço Geral Maringá. E através também do Facebook da RIC TV Maringá. Mostra meu computador aí. Agora o nosso Facebook está com o nome de RIC TV Maringá. Se você não está inscrito ainda no nosso Facebook, entra lá. Está vendo? RIC TV Maringá. Esse é o nosso Facebook. Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. E aqui está sendo transmitido o nosso programa, aqui na programação também do Facebook. Está vendo aí, ó. RIC TV Maringá. E o programa está no aré, na internet, é na televisão. E a partir de agora, você fica bem informado com a programação aqui da RIC TV, tá bom? Vamos agora falar sobre a história. A história dos crimes que aconteceram aqui em Maringá. Onde Rosnei Fon Firmino Gomes, conhecido como Maníaco da Torre, agiu. Ele está sentado hoje no Banco dos Réus, de novo, para responder por mais uma suspeita de um crime. Um crime de uma mulher que não foi nem identificada pela família. Mas a polícia investigou e falou que quem cometeu o crime é o maníaco da torre. E ele está sentado hoje no Banco dos Réus para responder por esse crime de homicídio. Uma mulher que foi encontrada morta embaixo de uma torre aqui em Maringá, de energia elétrica, que passa na região ali da Avenida Morangueira. Nossa equipe relembra o caso. Reportagem com você, Jota Júnior. A RIC TV acompanhou de perto cada caso envolvendo o Roneis. Ajudou a identificar vítimas que foram dadas como desaparecidas. E ouviu uma sobrevivente do Maníaco. Quando ele parou, já viu uma amiga minha me gritando. Falando pelo meu nome, que não era para mim ir com ele. Que dias, meses antes, ela tinha saído com ele. E ele quase a matou. E naquela hora, assim, como que tinha muita briga de ponto, de mulher, por causa de homem com dinheiro. Eu achei que fosse isso. Mas, no fato que ela viu ele, ela já veio fazendo xixi nas roupas. Também deu espaço à família em uma entrevista exclusiva com a irmã do acusado e a esposa dele na época da prisão. Perdeu a mãe biológica assassinada aos 4 anos. Depois, ele casou, sei lá, com 18 ou 19 anos. Perdeu uma filha com 11 meses. A filha teve problemas no coração e tudo mais. Ele teve uma outra filha. Essa filha não rejeita ele. Ele sempre rejeitou porque houve uma separação. E a minha ex-cunhada casou-se novamente. Uma pessoa carinhosa, amoroso, brincalhão. Não tem, assim, falar que ele é que estourou aí essa bomba, mas não tem. Porque, para mim, ele vai continuar sendo o meu marido. Para mim, isso aí é uma doença, entendeu? É um trauma. Você nunca percebeu nada de diferente nele nesses 3 anos? Não. Roneys Fon Firmino Gomes, o homem que ficou conhecido em todo o Brasil como o maníaco da torre, mais uma vez no Banco dos Réus. Julgado pela morte de uma mulher não identificada, que teve o corpo localizado por um agricultor em 23 de março de 2012, em 2012, às margens da PR317, no final da Avenida Morangueira. Roneys já foi condenado por outras duas mortes e cumpre as penas que, somadas, chegam a quase 45 anos. Ele foi considerado culpado pela morte de Edinalva José da Paz, 19 anos, morta em 2010, e condenado a 21 anos e 4 meses. Roneys também foi sentenciado a 23 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato de Silmara Aparecida Melo, vítima localizada na mesma região das torres de transmissão de energia, no ano de 2012. Nós estamos investigando porque há uma série de crimes de perfil semelhante aqui no município de Maringá e nós acreditamos que ele possa ser o autor da totalidade desses delitos. Nós já temos, confesso, ele já é confesso em crimes a partir do ano 2007. Segundo as investigações, Roneys seria oficialmente o responsável pela morte de ao menos seis garotas de programa, mortas entre 2005 e 2015, ano em que foi preso após a polícia encontrar uma parte do carro que o suspeito usou para transportar o corpo da última vítima. O pedaço era do para-choque de uma BMW, que estava no nome de Roneys. Naquela tarde de sexta-feira do mês de julho de 2015, quando Rosnei foi preso, ele procurou a delegacia de Maringá, acompanhado do advogado e de uma jovem de 21 anos de idade. A mulher falou que era amante do vendedor de carros e que havia passado o final de semana com ele. Detalhe que a polícia percebeu se tratar de um álibi já devidamente combinado entre ambos. É que os exames do Instituto Médico Legal constataram que a vítima, encontrada aqui nessa torre, havia sido morta na madrugada de sábado para domingo. Foram seis horas de conversa com Rosnei e a suposta amante, até que um homem que estava há cerca de 10 anos sendo procurado pela polícia, surpreendeu a todos, confessando se tratar do intitulado Maníaco da Torre. Ali, em um vídeo gravado que ganhou grande repercussão e chocou a todos, confessou seis crimes e revelou também uma prática que levava a polícia a ficar assustada diante dos detalhes. Ele contou que, depois de matar as mulheres, despira as vítimas, se ajoelhava, colocava os braços sobre o corpo e rezava, pedindo perdão a Deus. Desde então, o Ronês ficou recolhido nos complexos penais de Maringá. Os primeiros anos, ele passou na casa de custódia. Hoje, está na penitenciária estadual. Segundo a direção do presídio, o Rosnei é considerado um preso de bom comportamento. Divide a cela com outros detentos com os quais tem um bom convívio e segue à risca a rotina da penitenciária. Com banhos de sol regulares, três refeições diárias e frequenta ainda as oficinas de trabalho que o ajudam na redução de pena. Mas uma curiosidade o destaca dos demais. Rosnei é o detento que recebe o maior número de correspondências. São cartas dos mais diferentes tipos de pessoas. Inclusive de mulheres que se apaixonaram por ele e querem um romance com o homem que é considerado o maior assassino em série do Paraná. Caso emblemático, que tem mais um capítulo escrito com um júri popular. O primeiro de três que ele será submetido neste ano. Os outros dois estão agendados para o início do mês de junho. Está aí, para você relembrar os casos do momento em que o Rosnei foi preso pela polícia, apresentado à imprensa, falou do caso. Foi um pedaço da tintura do veículo dele, que era uma cor diferente. que a imprensa de Maringá, através do Roberto Silva, do nosso repórter Jota Júnior, que achou nesse ponto aí. Eles voltaram no local do crime e acharam um pedaço de tinta jogado ali, no meio da estrada. E aí foi a peça principal para a polícia chegar até o Rosnei. Ele colocou o álip dele, mas não colou e depois ele confessou. Confessou que matou mulheres. Seriam seis ou sete crimes que ele teria falado lá no momento, que ele foi... que ele confessou. Agora é o momento do julgamento. Nossa equipe esteve no fórum pela manhã e está acompanhando o julgamento. Daqui a pouco, tem uma reportagem sobre o julgamento de hoje. E vocês viram na reportagem do Jota Júnior. Ele é considerado um homem que matava mulheres, principalmente mulheres de programa. E hoje ele é o detento de Maringá que recebe mais cartas do presídio de mulheres. Mulheres que mandam carta para ele na cadeia. Caramba, hein? Vamos acompanhar o julgamento e os detalhes. Agora, na parte da tarde, vai ser muito importante no fórum de Maringá, que é o momento dele falar. Será que ele vai confessar mais esse crime, já que a vítima não foi identificada? Ou ele vai negar que foi ele que matou essa mulher embaixo de uma das torres aqui em Maringá? Já, já os detalhes. Agora eu venho com o Evandro Mandador e que ele tem informação sobre o assalto que aconteceu aqui em Maringá. Uma quadrilha ousada.